Chegamos ao episódio 9 e 10 da segunda temporada de Os Outros. Eu tô fazendo uma cobertura completa sobre a temporada da série aqui no meu canal, postando vídeos semanalmente com análises dos episódios. E no meu vídeo anterior eu havia falado que tava surpreso pelo fato da Globoplay ter lançado apenas dois episódios, sendo que anteriormente eles estavam lançando três episódios por semana. Mas aí eu descobri que eles haviam decidido postar três episódios nas primeiras duas semanas e depois seriam dois episódios toda quinta-feira. Então estamos nessa penúltima leva aí de episódios da segunda temporada, sendo esse o episódio 9 e o episódio 10. E na semana que vem teremos o final da temporada com o episódio 11 e 12. Então estamos nos encaminhando aí pro desfecho dessa temporada. Se você tá acompanhando os meus vídeos anteriores, você sabe que eu não tô gostando da temporada. Eu tenho várias críticas pra falar sobre ela. Mas por incrível que pareça, esses dois episódios que lançaram nessa quinta-feira me fez ficar um pouco mais otimista com o desfecho dessa história. Pra ser bem sincero, eu até que gostei, gente. Então nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise completa de tudo o que aconteceu nesses dois episódios. Claro, com spoilers. Mas eu vou falar tudo, enfim, todos os arcos, tudo o que aconteceu. E a gente vai aqui falar juntos se tá valendo a pena ou não o rumo que essa história tá tomando. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Eu falo muito sobre filmes, sobre séries. Tô falando sobre séries brasileiras. Além de os outros, tô falando também sobre Cidade de Deus. E pretendo falar sobre várias outras séries e produções aqui no meu canal. E se você puder deixar o like, o like ajuda muito o criador de conteúdo. E também eu peço que vocês deixem aqui nos comentários o que você achou sobre esse episódio 9 e 10. Vamos conversar aqui embaixo. Bom, nas minhas análises eu gosto de separar os personagens pelos seus arcos, né? O que cada personagem ou grupos de personagens estão passando ali na história no momento. Só que nesses dois últimos episódios, os personagens meio que têm as tramas unidas, né? Eles estão sempre juntos ali. E eu achei um ponto positivo nisso. Isso porque as tramas dos personagens individualmente não estavam sendo tão legais assim. Eu não tava gostando, por exemplo, dos arcos separados da Raquel e do Paulo. Nem do Sérgio com a Joana e muito menos da Sibeli com o Marcinho. Mas a partir do momento que eles juntaram tudo isso, deixaram os personagens com uma trama só, até que ficou interessante. Mas eu também devo dizer que muito do que eles acreditavam que seria cenas dramáticas, pra mim me pareceu muito cômicas. Então, assim, teve vários momentos durante esses episódios que eu assisti que eu dei até risada. Assim, sério, de tão bizarro e estranho que foi, sabe? Isso, claro, é uma falha tanto do roteiro quanto da direção. Porque um intuito, acredito eu, pra eles era nos fazer ficar tenso ou emocionado. Mas pra mim teve um efeito contrário. Mas então vamos começar falando lá do episódio 9, do arco da Maria, né? A Maria era essa personagem que ela era muito misteriosa. Ela se mudou pro condomínio e tava, enfim, começando uma vida nova junto do seu filho. Mas parecia que tinha um passado bastante turbulento. A gente sabia que ela teve um marido e esse marido foi morto. Durante a temporada apareceram alguns flashbacks ali do marido dela na água, né? E já dava pra saber que o ator que interpretaria o marido seria o Babu. E em algum momento isso iria vir à tona e veio nesse episódio 9. Então a gente tem um flashback dela com o seu marido num barco. Eles estão ali se divertindo e tal. E o Paulo está no mesmo barco que eles. O Paulo também tem um passado bastante turbulento. Ele se envolveu com drogas. E no barco ele tava ali bebendo álcool, né? Tava bêbado, embriagado e tal. Até o momento em que ele fica ali na ponta do barco e acaba caindo na água. Então o Nelson, que é o marido da Maria, acaba pulando na água pra salvar o Paulo. Mas acaba morrendo. Ou seja, o Paulo sobrevive, mas quem morre é o Nelson. E a Maria fica desolada, fica muito, muito triste com a morte do marido. É então que anos se passam e ela busca por vingança. Acaba descobrindo, né? Onde o Paulo tá morando. Isso a gente vai descobrir depois. E ali tenta se envolver com ele. O tempo todo a Maria parecia muito esquisita. Se você pegar a primeira cena em que ela encontra o Paulo lá na casa dele, né? Você vê que ela tem uma reação bastante esquisita. Eu percebi isso, mas não dei tanta atenção, né? De que havia uma possibilidade dela ter conhecido ele antes. Mas já dava pra saber que ela tinha alguma intenção a mais ali com ele. Toda essa história de que ela tava interessada por ele. Aquela parte do óculos, né? Eu achei, assim, muito fraca. Muito mal feita, inclusive. Mas eu acho que agora, né? Quando vai pra esse lado da vingança, já é bastante batido. É bastante previsível até. Mas não achei de todo ruim, não. Mas, infelizmente, eu preciso falar que a atuação da Mariana Nunes, que interpreta a Maria, deixou muito a desejar. Isso porque a personagem dela tem umas expressões muito robóticas e exageradas. Ficou algo ali meio que caricato mesmo. A gente sabe que aquela personagem tem um passado difícil e que está sofrendo. Mas eu acho que como ela levou essa personagem, ficou algo ruim mesmo, assim. Mas isso não é só culpa da atriz. Eu acho que a direção, no geral, com esses atores, deixou muito a desejar. O elenco dessa temporada é muito, muito bom. A gente tem atores excelentes, como a própria Mariana Nunes, que já demonstrou em outros papéis, ser uma atriz mega versátil. Mas eu acho que aqui não souberam elevar esse potencial dela, sabe? Então ficou algo muito, muito ruim mesmo. É uma pena. Eu já entrevistei a Mariana Nunes em uma outra produção e eu sei que ela é uma baita atriz. Mas, infelizmente, em os outros, não rolou, pelo menos pra mim. Mas, enfim, a gente descobre logo no começo do episódio 9 que ela está bolando esse plano pra se vingar. Ela que antes tinha ido pra um retiro espiritual. Então, ela sumiu, né? Nos dois episódios passados, ela não aparece. E aqui, ela retorna em busca de vingança. Então, ela vai até a casa da Raquel e é lá onde rola toda a história. Mas, antes, falando da Raquel e do Paulo, no episódio anterior, né? No episódio 8, eles descobrem que a Raquel está grávida. E no meu vídeo passado, eu tinha uma teoria de que o Paulo poderia até achar que ele conseguiu engravidar a mulher dele, né? Pelo fato de ter acontecido algum milagre e tal, porque ele é um cara muito religioso. Mas, não. Eles descartam essa possibilidade e o Paulo já saca que a Raquel traiu ele. E aí, nesse momento, a Raquel confessa que está grávida do Sérgio. Porque ele, no momento ali em que eles brigaram, ela achou que ele tinha traído ela, ela acaba se envolvendo com o Sérgio. O Paulo fica muito chateado e vai embora. Nesse momento, lá no hospital, a Cybele conversa ainda com o Marcinho. Pergunta por que que ele não apareceu pra ela. Por que que ele não contou que ele estava vivo, que estava bem e tal. E o Marcinho revela que foi por causa do Sérgio. O Sérgio tinha falado que se ele fosse atrás dos pais dele, o Sérgio ia acabar matando os pais dele. E foi por isso que ele decidiu sumir. E aí, teve um momento muito bom em que a Cybele joga umas verdades na cara do Marcinho. Eu gostei muito disso. Porque, sério, ela disse tudo que eu acredito que todo mundo que assiste os outros queria ter dito. Ela fala que o Marcinho não é mais criança, que agora ele tem responsabilidades, agora ele tem um filho. E que ele fez muito mal pra ela, fez muito mal pra vida dela. Não só a dela, como a do Amâncio, né? Fez eles se separarem, por exemplo. O Amâncio, ele voltou pra Recife e agora eles estão divorciados. Eu acredito que o personagem Amâncio não vai retornar mais pro fim da história. Então, a gente não vai ter mais notícias dele. E aí, eu gostei muito. O Marcinho fica com aquela cara de tonto que ele faz, né? Mas foi bom ele saber que ele não é mais uma criança e que ele tem que arcar com as atitudes que ele teve ao longo da temporada. E aí, então, eles saem lá do hospital, né? A Cybele pega a Raquel e leva até a casa dela. Dá pra ver que elas desenvolveram ali uma certa amizade. E eu gosto da amizade das duas, porque eu acho que são personagens muito fortes ali pra história. E atrizes muito boas. Então, é bem legal ver elas com o Tracer Nando juntas. E aí, indo pro arco do Sérgio, ele descobre que a Joana estava tramando com a Magalhães. Foi ela quem colocou as câmeras lá no cassino, na casa dele e tal. E tava tramando contra ele. E aí, ele obviamente fica muito bravo, vai até a casa dele e encontra ela tentando fugir. Então, ele vai atrás dela, fica naquele jogo ali de perseguição. E é nesse momento que ele vê a Cybele com o Marcinho entrando lá na casa da Raquel. E esse é o pretexto que o Sérgio ia até a casa da Raquel, pra que todos os personagens estejam juntos quando a Maria chegar. E a Maria chega, né? O Marcinho abre pra ela. Parece que, enfim, a casa deles ali, todo mundo entra. Enfim, tá, né? Liberado. Todo mundo entra. A Maria entra na casa, sobe até o quarto da Raquel, aponta a arma pra ela e pede pra ela chamar o Paulo até lá. Nesse momento, lá embaixo, na cozinha, o Sérgio entra e acaba dando de cara com a Cybele. A Cybele até pega uma faca pra ele, né? Pra tentar ali se defender. E o Sérgio fala pra Cybele deixar o Marcinho em paz. Pois agora, o Marcinho é dele, né? Ele meio que considera o Marcinho como filho dele. Então, a Maria chega com a Raquel como refém e faz todo mundo de refém, na verdade. Gente, eu confesso que essa cena foi muito engraçada, assim. Todos sentados num sofá, né? Um do lado do outro. Ela pede pra todos colocarem os celulares em cima da mesa. E eu acho que deixou tudo meio que cômico, ainda mais com o Sérgio. Sério, cada frase que ele falava, eu dava uma risada, assim. De fato, eu tava muito caricato. A Maria consegue falar com o Paulo. O Paulo, que estava em outro lugar, ele teve uma recaída e começa a usar drogas. Mas quando descobre que a Maria fez todos de refém, ele vai até a casa dele. Chegando lá, ele entra e se torna um dos reféns. Nesse momento, o Sérgio fala pra Maria atirar no Paulo. E, gente, sério, eu dei muita risada, porque foi muito engraçado mesmo. Ele ficava falando ali constantemente pra ela atirar nele. E eu acho que, sei lá, o jeito que ele fala, né? O Edward Starbush, que veio do humor, tornou algo muito engraçado ali. E é, então, que todos os personagens descobrem que ali se trata de uma vingança, né? A Maria achou que o Paulo destruiu a vida dela pelo fato do marido ter morrido tentando salvar o Paulo. Então, ela quer vingança. Ela quer destruir também o Paulo, né? Então, ela até tem a ideia de matar, de repente, a Raquel pro Paulo sofrer. Mas aí, o Paulo decide se sacrificar e falar pra ela levá-lo até onde o barco estava. Que foi quando o marido morreu e tal, pra ela se vingar dele ali. Enquanto isso, várias pessoas estão esperando do lado de fora, né? Entre eles, o seu Durval, né? Que só aparece ali pra ver a fofoca. E a Joana, junto da Loharne. A Joana, ela quer aproveitar esse momento pra vazar, né? Pra ir embora junto com a Loharne e o neto. Mas a Loharne, ela simplesmente não quer ir embora por causa do Marcinho. E aí, poxa, minha filha, decide, né? Ou você quer o Marcinho ou não quer. Porque durante os últimos episódios, ela parece que tá mais interessada no Kevin. Tanto que eles se beijam e tal. É que não tá ligando muito pro Marcinho. Mas agora, no momento que ela tem pra fugir, ela quer levar o Marcinho junto. Então, assim, fica bastante confuso. E aí, então, a porta se abre e a Raquel está rendendo, né? O Paulo, pra levar o Paulo até esse tal barco. Aí tem a cena, né? Em que ela tá levando ele com a arma, né? Passando pela frente dos personagens. E o Kevin, que é o filho dela, tá ali tentando convencê-la a não fazer aquilo. Porque ele não quer perder a mãe, ele já perdeu o pai. E ela não dá ouvidos a ele. Até que a Raquel faz um pedido pro Sérgio. Que se o Sérgio salvar, o Paulo, ela faz o que ele quiser. Então, o Sérgio acaba surpreendendo a Maria. Tirando a arma dela e resolvendo a situação. Obviamente, gente, que todo esse momento até agora não é dos melhores, né? Enfim. Poderiam ter tomado várias outras decisões mais interessantes. Mas eu acho que, de toda, né? Analisando a temporada como um todo até agora. Esse talvez tenha sido o melhor momento. Pelo menos, pra mim, foi divertido. Rendeu até algumas lisadas. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa parte até agora. Então, vamos para o episódio 10. A Maria vai presa. E o Sérgio é tratado como herói. Ele até aparece no jornal. E ele fica se achando bambambam. Os vizinhos, inclusive, dão até uma cesta ali. Parabenizando ele pelo seu ato heróico de ter salvado o Paulo. Lá na cadeia, o Paulo vai visitar a Maria, inclusive. E fala que vai cuidar do Kevin. Que ele se arrepende e tal. E que, enfim, vai cuidar do garoto até a mãe dele sair. Então, lá na casa da Raquel, o Sérgio manda um berço pra ela. Que agora ele sabe, né? Inclusive, eu até esqueci de falar. Mas, lá no momento da confusão, o Sérgio descobre que a Raquel está grávida dele. E agora, né? Ele não vai tirar isso da cabeça. E vai tentar infernizar a vida da mulher. Então, ele manda esse berço. E, com certeza, acredita que vai ficar com ela e o filho. A Sibeli está todo esse tempo lá na casa da Raquel. Basicamente, está morando lá. As duas já estão amigas. Tem até um momento ali de cumplicidade entre elas. Em que a Raquel fala sobre o filho, né? Que, enfim, acabou tendo esse filho do Sérgio. E a Sibeli fala que o filho não é do Sérgio. O filho é dela, né? Que ela vai cuidar dessa criança mesmo. E vai amá-la, independente de quem seja o pai. E aí, temos vários momentos de outros personagens ali tendo os seus arcos. Como o Marcinho, com a Luhani e o Kevin, né? Esse triângulo amoroso aí. O Marcinho está tratando eles mal. Porque ele viu, né? Anteriormente, os dois se beijando. Tem a Joana também. Que está sendo perseguida por um capanga do Sérgio. Ela vai no shopping para pegar uma coisa. Aí, o capanga está lá. E ela corre, não sei o quê. E, gente, sério. Assim, ruim. Muito ruim. Mesmo assim. Eu sei que a atriz, ela está se esforçando muito. Mas está algo muito caricato. Eu já falei em outros vídeos aí sobre a personagem dela e da Lohani também. Que eu acho que são uma das piores, assim. Porque realmente está difícil de assistir. E aí, então, mais uma vez, temos vários personagens juntos ali. Na mesma história. Começa a chover. Cai um temporal. E aí, eles todos ficam lá na casa do Sérgio. Porque a Raquel vai até a casa do Sérgio para falar. Para parar de mandar berço e deixar ela em paz. E aí, ele fala que não vai deixar ela em paz coisa nenhuma. E que ela vai ser dele. Inclusive, o momento em que ela pede para ele salvar o Paulo. E vai fazer o que ele quiser. O que ele quer é ela, né? Então, ele não vai desistir disso. Ah, e antes eu esqueci de mencionar que o Marcinho vai falar para o Sérgio sobre a sua mãe e tudo mais. E fala que ela quer ver o neto dela pela primeira vez. E é bizarro, assim, o controle que o Sérgio tem sobre o Marcinho. Porque o Sérgio pega o Juninho, né? E vai de encontro a Cybele. E fala para propor uma trégua entre eles e tal. Que agora eles são família e tudo mais. E assim, o Marcinho, gente. Sério, que moleque esquisito. É muito bizarro, assim. As coisas que ele faz. Ele deixa o Sérgio controlar a vida dele. Sério, bizarro. Mas, então, vamos para o ápice do episódio. Que é quando o seu Durval, basicamente, fica preso no meio da chuva. E todos vão lá para tirar ele. Todos vão lá para ajudá-lo, né? É um momento cômico também. Porque todo mundo fica ali puxando ele. Eles acabam indo parar lá na sala do que eu acredito que é da casa do Sérgio. Que está tudo verde também. Mais uma coisa que eu preciso criticar é a iluminação dessas casas. Tudo muito neon. Tudo com cores ali. Que uma casa normalmente não teria. Claro, eles tentam deixar uma estética mais bonita ali. Mas, enfim, eu acho que não condiz com a realidade. Mas o fato é que todos estão reunidos ali na casa. Nesse momento, o Paulo revela para todos que o Sérgio engravidou a Raquel. Inclusive, a Joana descobre. Aí tem um momento da Joana e da Raquel, né? Que a Joana fala para ela fugir. Porque o Sérgio vai acabar com a vida da Raquel como fez com a dela, né? Então, ela dá esse conselho. E aí, lá no andar de cima, o Paulo solta o gatinho do seu Durval, que é o Dudu. E aí, o Sérgio chega e acaba batendo no Paulo, que fica inconsciente. Aí, ele começa a chutar o Paulo. Os dois garotos, que é o Kevin e o Marcinho, chegam. E o Sérgio começa a incentivar eles a bater no Paulo também. Ele incentiva o Kevin, né? Pelo fato do Paulo ter matado, acidentalmente, mas ter matado o pai dele. O Kevin não acerta e aí sai gritando como um louco, né? Porque já é do personagem. Ele grita em vários momentos. E aí, o Marcinho acaba, obviamente, fazendo tudo que o Sérgio pede. E chuta o Paulo também, né? E tudo mais. E aí, a Cebelis chega para interromper essa agressão. Ela olha até para o Marcinho ali, tipo... Você está irreconhecível e tudo mais. Ele está, de fato, irreconhecível, né? Se tornou um fantoche ali. Do Sérgio. E a partir daí, todos concordam que o Sérgio não é uma boa pessoa, né? Como se isso já não ficasse claro desde o primeiro episódio. Mas, enfim, cada um tem um motivo para odiar o Sérgio. O Kevin tem um grande motivo. Ele até chega lá no quarto da Lohane e fala que o pai dela é um monstro. A Cybele tem um motivo, porque o Sérgio acabou com a vida dela, né? Fez o filho sumir e agora, né? Basicamente, está controlando o Marcinho. O Paulo também, né? Quer se vingar pelo fato de tudo que aconteceu com ele, né? O Sérgio tem engravidado a mulher dele e agora tem agredido ele fisicamente. A Joana, que está sendo perseguida, né? E acha que pode ser morta por ele. Então, ela pode querer matá-lo antes, né? E até o seu Durval, né? Por tudo que o Sérgio fez para ele. E aí que temos uma reviravolta na história. Porque acaba faltando a luz por causa da chuva, né? Enfim, uma tempestade e tal. E aí, a casa do Sérgio fica no escuro. E é então que o Sérgio vai tentar arrumar a luz. E quando a Joana, que já estava pensando em se vingar, pega uma faca e vai até lá para tentar matá-lo. Ela já encontra ele morto. O episódio acaba aí dando esse gancho, né? Para o fim da temporada que vai acontecer na semana que vem. Quem foi que matou o Sérgio? Essa é uma saída muito usada em várias produções, em várias histórias. Do tipo, matamos uma pessoa, agora vamos tentar descobrir quem foi o assassino. Sendo que todos ali, que estavam no local, tem motivos para matá-lo. Não é a saída mais revolucionária para essa história. Mas eu acho que combinou. Eu acho que ficou bom, sabe? Eu gostei desse enredo, né? De que qualquer pessoa que estava ali poderia ter matado o Sérgio. Apesar de... Eu vou dar aqui já o meu chute. E aí eu quero que vocês falem quem vocês acham que matou o Sérgio. Na minha opinião, é o Seu Durval. O Seu Durval, nesse mesmo episódio, fala que o Sérgio deveria morrer. Que vai acabar com ele. E por ser o personagem mais descartável da história, seria o que a gente jamais pensaria que tivesse cometido esse crime. Isso é o que os roteiristas de os outros pensam. Mas, para mim, é bastante previsível. Eu acho que é ele. Mas, claro, pode ser qualquer outro personagem. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham, né? Qual o personagem que, de fato, matou. Tirando a Joana, né? Porque ela chega lá e o Sérgio já está morto. Então, temos a morte do Sérgio, né? Esse personagem que é, de fato, muito marcante para a trama, né? Desde a primeira temporada. Talvez a história não seria a mesma saída. E nem seria tão interessante quanto. Eu acho que o Edward Starbush fez o que pôde com o personagem dele. Tem vários momentos ali que eu gostei. Nessa temporada, inclusive. Eu acho que esse fato dele ter levado por esse lado mais cômico, apesar de alguns exageros, eu acho que foi divertido assistir, né? O Sérgio. E é isso, gente. Assim, não está nem de longe perto da primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada teve arcos muito melhores. E, apesar do desfecho também não ter sido tão bom, eu acho que ainda é muito superior a essa segunda. Mas, olhando a temporada como um todo, né? Desde o começo até agora, eu acho que pode ir por esse caminho aí que é até interessante. Quem diria, hein, gente? Eu achava que a temporada ia acabar, sim, muito, muito chata. Mas me gerou até uma certa expectativa aí para o que vai acontecer com esse final. Então, foi tudo isso que aconteceu nesses dois últimos episódios. Episódio 9 e 10 de Os Outros. Deixa aqui nos comentários, como eu falei, tudo o que você achou. Vamos conversar aqui embaixo. Semana que vem, claro, vou postar vídeo na quinta-feira falando sobre os episódios finais. Antes, eu pretendo fazer outros vídeos ainda sobre os outros. E tem muita coisa para a gente falar ainda sobre essa série. Se você gostou, deixa o like, compartilha para ajudar quem gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima. Tchau!